Estamos falando a partir de agora de gente que empreende, gente que é realmente diferencial dentro da nossa comunidade empresarial e da nossa comunidade do dia a dia aqui em Caixinhas, aqui na Serra Gaúcha. Troféu Ítalo Victor Bersani, assim que reconhecendo um trabalho da indústria, lá o Daniel Randon, está aí o Julinho da Bocati e Fernando aqui da Visat, realmente uma referência na área do transporte coletivo, no Brasil, não só nós, e mostrando que a Visat investiu em tecnologia, investiu em equipe, em processos, em tecnologia para beneficiar a sua comunidade, onde tem a resposta imediata, até porque nós temos um excelente conceito hoje como transportadores, como empresa de serviço. Sem dúvida. Primeiro dizer da satisfação, da honra de receber essa distinção com o troféu Ítalo Victor Bersani e enaltecer o trabalho, a dedicação das pessoas que fazem ou que já passaram pela Visat e que nos ajudam, de alguma maneira, a construir esse propósito firme da empresa de fazer um transporte coletivo que atenda às necessidades da população. Acho que esse é o nosso grande desafio, ele é permanente. Fazer com que as necessidades que vão mudando, que vão sendo cada vez maiores das pessoas, quanto aos seus deslocamentos, casa, trabalho, enfim, para onde desejam se deslocar, de uma forma segura, qualificada e que, de fato, consiga atender a esses anseios e que, de alguma maneira, contribua para fazer com que os automóveis sejam utilizados para outras finalidades, que não transportar as pessoas das suas casas para o trabalho, vice-versa, que isso eu tenho certeza que nós podemos fazer e nós queremos fazer de uma maneira mais qualificada. Claro que, para isso, precisamos de uma infraestrutura um pouco mais ajustada, que seja dado ao transporte coletivo a prioridade que ele exige para que possa ser bem executado. Mas nós temos uma esperança muito grande nesta administração atual, com o prefeito Alceu Barbosa Velho e sua equipe, que tem dado ao transporte coletivo uma atenção muito grande, tem enfrentado desafios enormes, que a gente sabe que mexer na cidade, nos seus costumes e naquele conforto que as pessoas têm quanto aos seus automóveis é uma coisa muito difícil. E o prefeito corajosamente está enfrentando isso e eu tenho certeza que as ações que serão tomadas e que logo estarão sendo colocadas em prática, trarão um benefício muito grande do transporte coletivo. Um pouquinho da estrutura. Quantos ônibus nós temos na estrutura da Visat e quantos funcionários trabalhando no grupo? Nós temos 350 ônibus, nós estamos com 1.652, 53 funcionários. A nossa estrutura está muito bem montada. Nós temos o que nós chamamos de complexo Visat de transportes, que é a nossa garagem, onde toda a nossa estrutura para atender a população se concentra, que vai desde os nossos escritórios, onde o transporte é planejado, é pensado, até as nossas oficinas, onde os nossos veículos são feitas, a manutenção para que eles possam entregar à população um serviço adequado. A nossa estrutura está muito bem montada. Nós temos condições de fazer um transporte coletivo sempre melhor à população. Nós preparamos para isso, a Visat está sempre olhando um pouco mais à frente, tentando ver o que é necessário para melhorar o seu serviço na cidade, trazendo para Caxias essas novidades. Assim foi com todas as novidades, bilhetagem eletrônica, gerenciamento eletrônico, veículos grandes, diferenciados, pequenos, enfim. O nosso mix de veículos, ele atende as necessidades da cidade, com ônibus pequenos, médios, grandes, enormes, para atender os mais diversos tipos de serviços e é isso que importa. Eu acho que a Visat tem que se manter focada naquilo que faz, ela presta um serviço essencial à população da cidade onde todos nós vivemos e nós temos, claro, uma responsabilidade enorme com isso. E ainda bem, eu fiz questão de salientar isso, a nossa gente, as nossas pessoas, os nossos funcionários sabem disso, têm consciência disso e isso é extremamente importante, é um grande passo no sentido do sucesso. Uma coisa que você falou agora, gente, eu sei que a Visat, a gente vem acompanhando há muito tempo, o trabalho de capacitar a equipe, de melhorar permanentemente, fazendo com que, na prática, o funcionário entenda, que ele lida com o povo o dia todo, né? Ele é a grande vitrine que tem aqui no dia a dia com a comunidade. Chegou em qualquer bairro, em qualquer lugar, para qualquer tipo de... E aquilo que tu falaste, quando eu vejo um Viale BRT da Marco Polo, por exemplo, nas ruas, aquilo, tu vai no mundo, cara, o padrão nosso é internacional com ônibus daqueles, né? Sem dúvida. É um padrão de qualidade, tecnologia em casa, nós temos aqui, é um grande parceiro que tu tem. Sim, sem dúvida. E mais uma coisa, sabe, Carlos? A gente não se dá conta. É, que é importante dizer o seguinte, ninguém exigiu que a Vizarte colocasse ônibus super modernos, super equipados, com uma capacidade de transporte enorme, com conforto e tal. Esses ônibus custam o dobro do preço daqueles que estão lá contabilizados. Quer dizer, a Vizarte tenta trazer para a cidade tudo que tem de mais moderno, mais confortável e que atenda, de fato, o transporte coletivo. Então, isso, claro, faz da empresa um diferencial e que nós fazemos questão de manter na cidade, porque Caxias é uma cidade diferente. É uma cidade, como disse o nosso presidente Carlos Reine, uma cidade empreendedora, uma cidade à frente do seu país. Quer dizer, então, nós também temos que cumprir com esse papel, com essa missão empreendedora e manter a Vizarte à frente do transporte coletivo. Na prática, quem ganha a comunidade? Quando tem empresas tendo resultado, eu sempre digo, o empresário tem que ter orgulho de ganhar dinheiro, de reinvestir, de ter equipes. Tito tem que fazer todo mundo crescer. E a Vizarte realmente é uma referência de competência, de respeito à população que está aí utilizando o produto no dia a dia. É uma empresa que não é por nada, que em 2014 recebe, além de muitos prêmios sob qualidade de desenvolvimento, recebe o troféu Ítalo Victor Bersan. Fernando Ribeiro, liderança nossa, fazendo um setor empresarial e uma comunidade melhor.